boa noite pessoal vou estar começando agora um tutorial aqui de como fazer uma pintura básica no photoshop já tenho um tutorial ensinando como fazer tudo mas eu não tinha feito um ainda para ensinar coisas básicas do photoshop então vamos lá eu escolhi para fazer do md11 da sms que é um avião básico e então peguei aqui o da kdm que a gente vai começar agora a fazer bom primeiro é extremamente importante ter uma foto de base que no caso essa aqui depois uma coisa que se faz é pegar o logo da empresa logo marca pegamos já esse aqui pegar uma qualidade de boa então vamos começar já aqui no photoshop uma coisa antes que eu me esqueça o photoshop que eu vou estar fazendo a aula aqui é o adobe cs5 mas o cs2 é quase a mesma coisa então vamos lá no caso desse md11 já tenho o paint kit dele aqui que é uma coisa que facilita muito a vida das pessoas isso aqui é o paint kit todo ele vem com tudinho separado as portas e agora vou apresentar para vocês algumas coisas básicas do do adobe aqui no que eu estou usando bom a esquerda aqui é a caixa de ferramentas onde estou passando o mouse aqui a cor primária e secundária que é bem basicão mesmo que a gente vai vendo depois conforme agora aqui no lado direito fica as coisas mais importantes que no caso aqui é o histórico não é igual ao paint que tu aperta contra o z quantas vezes quiser e vai voltando aqui é seu pintei e pintei de novo pintei de novo se apertar contra o z ele volta e refaço a última então para isso no histórico aqui tu pode voltar o momento que abriu primeira pintura segunda e terceira como eu não quero fazer nada disso deixar no momento que abriu então por isso é sempre importante saber onde está o histórico bom agora aqui ao lado a questão os layers que são as camadas aqui vocês podem acumular um camadas para não pintar na mesmo local fazer um exemplo básico aqui usei o atalho ctrl alt shift n para criar as layers aqui e vou mostrar então porque que serve uma leia bom pintei isso aqui de preto olha bom já começou bem olha a ler não não está aparecendo todo o quadrado que eu pintei porque porque ela está abaixo dessas outras leis vão levar para cima aqui está acima mas ainda está abaixo do vidro das portas leva mais para cima a passar dos vidros passou da porta agora aqui já lá em cima e a outra ler que eu criei também que é para exemplo então uma lei ela é criada basicamente para isso você queria ela para não pintar em cima da janela que se dá um problema se você quiser colocar um efeito coloca somente na leia bom agora aqui na segunda eu pintei esse aqui um azul mais roxo ops tá deu aqui tá ele ó ele está atrás do momento que eu passar ele para cima aqui ele se torna superior vamos tirar essa preta aqui eu vou mostrar uma coisa básica que a gente vai usar muito nessa questão de pintura aí que é aqui a barrinha de efeitos simples da da ler nesse caso por exemplo se fosse só essa cor aqui nossa pintura foi só isso que a gente queria fazer a gente dava um multiply que ele aplica como se fosse uma tinta mesmo não não coisa você pode controlar com opaco vai ser o alheia e tem alguns outros também aqui tem alguns efeitos que você pode explicar duas vezes em cima são sombra e stroke que é a borda que você pode mudar também bom então tem uma série de recursos que vocês podem usar no caso que não vou usar nenhum até porque eu já vou tá acabando isso aqui vão começar então de vez a pintura da calle bom selecionado tudo aqui tendo tudo já aberto vamos lá verificar como é que é a pintura da calle e até vou tentar copiar ela colocar aqui dentro aqui perfeito agora não precisa sair voltando toda vez ela já criou uma leira que ela não pintou esse coisa em cima de nós então vamos começar fazendo aqui eu vou criar uma nova ler de novo com atalho contra o chifre tn não colocar pintura é bom ok vou começar aqui então vamos comparar a pintura da calle m bem aquele azul tradicional e até quase embaixo da porta eu vou mover aqui ó tô movendo com essa ferramenta que é pra mover só a seleção não é promover nada que tá pintado ainda então vamos lá fazer a pintura aqui o caso fazer pintura assim fica mais prático tá deu pintei ó tá horrível tá por cima de tudo mas é assim mesmo no começo vai ser assim agora vem o azul mais escuro deles o azul mais escuro não chega até embaixo da porta bom então vamos achar que é um azul parecido semelhante se clicar duas vezes aqui ele abre a é bom digamos que esse aqui ó tá ok tá tá relativamente parecido e tá beleza se for ver agora aqui nossa pintura já tá praticamente pronto cortar esse lado tá aqui vou deixar só uma tirinha vocês vão dizer mas como assim tá pronta tá faltando muita coisa agora como ela é uma pintura da calle m que ela é contínua as linhas vão até o final da aeronave a linha é a mesma é que vocês podem ver que ela vai reto essa cor a gente pode dar um free transform que é para transformar isso aqui aqui no free transform antes que eu me esqueça dá para vocês usarem uma série de recursos também que tem de perspectiva e tem também o distorcer bom com o tempo conforme vocês forem criando vocês vão aprendendo a usar cada vez melhor então usar um free transform só só isso e vamos puxar para cá para o lado até a frente vamos puxar até a traseira do avião pronto e agora sim agora tá praticamente pintado mas daí vocês vão dizer troço tá horrível tá tapando janela tá tapando portas aí é o momento que a gente usa o multiplier deu e ela tá com uma rebarba grande aqui ainda toda a volta que a gente vai começar a tirar agora para tirar a rebarba como é que a gente vai fazer fazer a gente vai usar essa ferramenta de seleção colocar a tolerância dela dois já que o fundo aqui é todo cinza isso aqui você usa para selecionar e vamos achar aqui então no lado onde é que fica essa fuselagem o Paint here em todos os casos ele tá ele é toda essa camada aqui do aeronave branca então por isso que eu selecionei aqui a parte que ele não existe no caso aqui a parte que tá transparente por isso que ele selecionou e ficou perfeita a seleção marcar de novo lá embaixo vamos ativar de novo nossa pintura esse olhinho aqui você escolhe se ativa ou desativa a camada e vamos apertar no delete pronto muito simples e já tá praticamente pronto mas daí agora entra a questão caliente na cauda cada dele é toda branca só com a logomarca da empresa lá em cima então lá também fica uma rebarba que avança sobre a causa uma coisa importante que eu tava me esquecendo de falar para dar zoom e para tirar você usa o alt ea roletinha do mouse e aproxima da região que você quiser se quiser aproximar aqui da porta da frente ponho a cruzinha aqui tira o zoom como eu queria aproximar aqui na cauda assim tá ok então vamos agora aqui começar lá a pintura não a remoção da pintura na verdade vamos lá seleção vamos aqui a transform selection o que é o selection seria seleção aqui que ela tá tremulando na verdade então você não vai mexer no que tá você não vai mexer na pintura do fundo você vai mexer somente na seleção para onde eu mudar não vai acontecer nada para que acontece isso porque a gente está fazendo isso vamos colocar seleção aqui nessa parte que ele avançou sobre a cauda para depois deletar só essa pintura sem precisar ficar passando o pincel para um lado para o outro e aí vamos lá então e daí ó eu vou tentar pagar aquele não dá rindo tem que usar o enter para ativar a seleção de parou e deu já deletou a tinta da cauda e pegar aqui ó logo da clm era para tá aqui e aqui daí vamos lá não está em ótima qualidade mas vamos testar aqui e aí ele veio com o fundo todo branco então vamos tentar colocar assim mesmo e agora a gente ativa o multiply aqui no fundo no multiply é importante dizer que o branco nunca aparece porque como é uma tinta uma tinta branca relativamente nesse caso não iria aparecer eu vou pegar isso aqui mais para cá para a gente dar uma olhada a gente não é perfeito na horizontal que fica mesmo então tá feito aqui essa parte agora tem o kylemi branco vamos dar uma editada aqui nesse logo agora para colocar esse kylemi aqui na frente aqui uma coisa importante também que que é muito útil para vocês é a função de copiar e no momento que ele copia ele copia desse modo aqui ele copia todas as funções da camada por exemplo que ela está em multiply se aperta ctrl j e ela já copia outra camada e multiply também multiply layer 2 copy 2 porque eu já tirei a cópia do de trás então vamos tirar o multiply e vamos apagar esse branco aqui como a tolerância está 2 ele seleciona só uma modalidade de branco aumentar para 10 ok 10 foi tirou tudo mas bem ainda está toda azul isso agora a gente vai mudar aqui a seleção esse aqui é um modo customizado de fazer seleção se você quiser fazer no lugar que tem mais voltinhas e tal usa essa ferramenta se é um lugar que é mais reto você prefere fazer a mão assim dá para selecionar essa que eu vou usar agora aqui para tirar essa rebarbinha branca daqui feio tirou pelo menos aquela partezinha que estava mais feia bom mas ainda está azul a gente vai fazer vamos em imagens ajustes saturação da imagem aqui vocês podem fazer basicamente tudo com a coloração da imagem e iluminação e tal vamos por exemplo você pode mudar para outra cor sem problema algum a saturação que seria o brilho quanto colorido é isso aqui ficaria em preto e branco aqui ficaria um verde mais chamativo mas o que nos importa agora como a gente quer deixar branco igual a KLM aqui ó que seria a claridade a luz que está batendo isso aqui vamos colocar 100% que é para tornar totalmente branco feito então a gente já tem uma logo marca branca da KLM aqui vamos ver a imagem aqui embaixo fica entre a primeira porta e a segunda então seria mais ou menos por aqui feito então está lá já o simbolo da KLM logo daí o Royal Dutch Airlines que fica aqui vamos digitar ele aqui mesmo como é uma fonte simples há casos de fontes de empresas que vocês talvez tenham que buscar o que desenhar a própria fonte vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui ó usar o atalho do ALT que é para selecionar a cor com o pincel esse aqui ó selecionei aqui o azul porque a pintura é da mesma cor ele até já fechou automático ali o que eu queria tornar então vamos ver isso aqui ficar começa embaixo do Caio então vamos usar aqui o atalho do SHIFT ó aí você não pode mover ele diagonal tem que mover reto para baixo ou reto para lateral ele é um tipo de movimento automatizado tá quase pronta já a nossa pintura o primeiro lado depois vamos ter que fazer isso no segundo também bom acredito que seja só isso agora aqui a bandeirinha da Holanda aqui atrás vamos ver aqui aqui vamos pegar a primeira que tiver como é pequenininha vamos ter que diminuir por menor que ela seja se não me engano tem a bandeirinha da União Europeia também tem vamos colocar essa aqui também já vai estar quase pronto aqui a qualidade não está boa dá para ver e visível que a qualidade não está das melhores vamos a outro recurso que vocês já ensinam já aprendem selecionar o inverso seria inverter a seleção para apagar aquela bordinha branca vamos tentar tornar o mesmo tamanho da outra coloque em cima aqui para ter uma noção do do quanto eu estou do quanto eu estou movendo ela vou puxar assim a bandeira ficou mais grande um pouquinho mas a gente se picha de baixo em delta os dois do mesmo tamanho vamos colocar caso você goste de ser totalmente organizado e realmente facilita muito eu geralmente não tenho hábito é nomear aqui bandeira União Europeia bandeira Holanda porque depois no momento que você precisar mixar todas as cores ou se precisar tirar alguma é bem mais prático não precisa ficar testando todas tu sabe qual precisa mexer aqui ver o 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 Bom, a princípio está tudo pronto, essa aeronave eu não sei se ela tem como colocar a matrícula lá no simulador ou se ela vem na pintura, como a maioria na pintura, eu acredito que só as da microsoft tem esse recurso de mudar a matrícula dentro do jogo lá, vamos achar uma matrícula de algum, qualquer, PHKCA. Aqui deixa ele da mesma altura das bandeiras, fica proporcional e a princípio acho que está acabando já aqui, bom ele não tem a marcação em cima da cola como algumas empresas tem e eu acho que nem no nariz do avião, então acho que é isso aqui, vamos ver se aqui dá para realmente não tem a marcação da matrícula em nenhum outro lugar. Bom, feito isso então, chega em 99%, agora só um detalhe que fica bonito e sempre é bom prestar atenção, é essa bordinha branca na porta, geralmente a gente acaba esquecendo, no caso, quando a gente começa mesmo, a gente nem nota muitas vezes isso, mas dá uma diferença bastante grande no que a gente vai fazer, vamos vir aqui na janela porta, selecionamos por fora elas e agora vamos selecionar por dentro, então a gente pressiona SHIFT, olha, vejam que vai aparecer um maisinho embaixo da varetinha, vamos selecionar a parte de dentro também, selecionar a parte de dentro dessa e as duas da frente aqui, vamos lá na nossa pintura e vamos, opa, acabei apagando toda ela aqui, usei um CTRL C, porque a primeira, CTRL Z, desculpe, porque a primeira volta é rapidinho, então vamos dar aqui um SELECT INVERSE, que como a gente selecionou a parte de fora, a gente quer selecionar só essa bordinha, e vamos dar um DELETE, agora assim, a porta tá praticamente boa, mas não ficou bom, ficou toda quadradada e tal, vamos dar um CTRL Z não tá funcionando, a gente vai ter que ir lá no HISTÓRICO, aqui no CLEAR não, que era onde eu parei na seleção inversa, volto pra lá o HISTÓRICO, vamos marcar 2 pixels, aqui que seria o quanto a mais dessa marcação, ele estaria abrangindo um pouco, vamos ver, 2 pixels ficou ruim, vou colocar aqui 10 pixels pra testar então, opa, não foi os 10 pixels agora sim, a princípio eles não tão dando efeito, não sei qual problema, se eu tenho que selecionar já, vou tentar selecionar tudo de novo então, cadê as portas aqui? agora vejam que eu já estou selecionando a parte cinza, que é pra não precisar inverter depois vamos ver então, o que que dá dessa vez? agora sim ó, ficou mais discreto o recorte na parte branca ali, mas mesmo assim não sei, não me agradou, então vamos usar a borracha aqui, clica com direito sempre pra abrir essa caixinha grande, eu deixo o mouse lá e vamos baixando aqui com a setinha do teclado, assim mais ou menos vai ter que ser uma borracha sólida, que vai apagar 100%, não é 70%, ficou pequeno ainda, vou aumentar pra 6, vou ter que apagar uma por uma, já que não ficou bem, que pra pegar e apagar no caso, ou pintar também, funciona também no pincel de lá até aqui reto, eu clico aqui, ele não ficou bem centralizado, clico aqui, aperto shift esquerdo e clico aqui embaixo, ele vai apagar do primeiro ponto até o segundo, isso aqui dá pra vocês ir usando assim ó, por exemplo, cliquei aqui, estou pressionando shift aqui, não soltei o shift, ó, torna mais rápido agora, processo, vamos lá, agora essa aqui também, dá pra usar o shift também como no caso do movimento, você fica pressionando, só vai poder mover em linha reta, vejam aqui, vou clicar aqui, estou pressionando shift, ó, o pincel tá aqui embaixo, mas ele tá apagando só lá em cima, tá funcionando pra lateral, olha, e agora, eu vou dar um ctrl c, porque somente uma vez, agora pra cima, funciona também, funciona da mesma maneira, e aqui ó, se eu não alargar o shift ele tá pintando, vamos voltar aqui, até aqui, deu, e vamos apagar a última porta aqui atrás, apagar essa pintura que ficou próxima demais da porta, e feito então, a pintura aqui do primeiro lado, tá pronto, vamos deletar isso aqui que a gente não precisa mais, e vamos agora aqui a última parte que é bastante importante, que são essas cruzinhas aqui, quem olha de estante olha e diz, mas qual é a função dessa cruzinha? essa cruzinha, essa cruzinha é totalmente inútil, não, não é bem assim, ela tem uma função, eu não sei se é exatamente essa, mas acredito que seja, que eu utilizo pra isso, que é pra guiar depois a textura lá na, no processo do, da pintura mesmo, aqui é, por causa a gente só pintou a lataria toda, toda a fuselagem, e agora a gente vai passar ela, vai levar lá pro arquivo, que é a texturização da aeronave mesmo, então o que que eu vou fazer aqui? Junto com a pintura, pode ser junto, vou pegar aqui um amarelo, e vamos dar um ALT BACKSPACE, é o atalho que eu uso pra pintar, como ele tá multiply, vocês veem que não ficou todo aquilo que era, todo o amarelo que eu selecionei ele, tá? então agora aqui, vamos apagar isso, e vamos deixar o amarelo só dentro da cruz, pra que que serve isso? opa, olha, apaguei um cantinho sem querer, isso aqui serve pra quando a gente colocar lá, a gente se guia pela cruz a gente encaixa essa cruzinha amarela aqui dentro da cruzinha que vai ter lá também, eu vou pintar de preto aqui aqui, que é pra ter mais um, olha, eu sei que o preto vai ter que tirar esses, essas partezinhas aqui vou fazer mais um de preto lá pra gente saber, bom, vai ter que encaixar isso aqui pra saber que toda a pintura tá encaixada no corpo da aeronave, outra coisa que aqui tá, que não tá totalmente correto é que a pintura tá acima das janelas agora assim, ficou muito melhor, muito mais real pois bem, então, digamos que é isso aí mesmo tá aqui e tal agora, um passo importante, que é sempre bom prestarem muita atenção vamos pintar, antes que eu me esqueça também, vamos pintar aqui, ó tem mais uma cruzinha pintar ela de qualquer cor cor não, não é o que importa nesse processo vou deletar aqui o importante é ter alguma marcação pra você encaixá-la no no outro e saber que a pintura tá enquadrada e que ela não vai tá, por exemplo, de um lado da aeronave mais pra frente e no outro mais pra trás, que que vai deixar totalmente feio, vamos ir em muitos casos também, ó não lembro dessa aeronave aqui mas tem muitos que tu você pinta e daí depois tem que encaixar lá de cabeça pra baixo no... no... lá no outro, na texturização da aeronave mesmo então é sempre importante pintar todas elas eu deixei umas ali, é um tutorial não vou utilizar essa pintura depois então, pronto o que que a gente vai fazer agora? vamos puxar a pintura lá pra cima não, não não vamos puxar, desculpa, eu me engano vou deixar aqui, vamos achar o que que é que tá aqui ó, Very Base é o que tem esse esse cinza escuro, esse grafite no fundo, então vamos deselecionar isso aqui vamos selecionar aqui a partir do White Base pressionando o Shift, ó com ela selecionada pressionando o Shift, vamos lá no bandeira o E, que é o mais de cima clica com direito Merge Layers o que que a gente fez com o Merge Layers? a gente compilou todas elas todas elas foram juntadas no mesmo arquivo então, agora a gente seleciona tudo isso aqui e vamos levar lá pro pra pintura do jogo mesmo bom, cadê o MD11 bom, agora vamos começar aqui o processo na pasta vamos copiar e colar o textura aqui isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção um ponto clm como é o caso que eu quero fazer da clm aqui bom, aqui tá tudo nesse nesse formato que pra alguns pode parecer estranho que ele é um formato bmpdss mas é um formato que não abre com photoshop nem com paint, nada que vocês queiram usar que seja convencional então vocês usam um programinha que eu vou deixar na descrição que seria o bmpdxt se não me engano faz algum tempo que eu não então eu não lembro mas nos casos eu já apliquei aqui pra isso abrir diretamente com ele bom, vamos lá então agora aqui a gente tem que encontrar vocês vão lendo os nomes geralmente aqui ó visual cockpit 1 o underline t o underline t e o underline l geralmente indicam a textura de dia e a textura noturna ou seja aqui ó no caso seria o cockpit virtual de dia e o cockpit virtual de noite vamos procurar aqui aqui as asas a cola vamos vendo um por um porque esse aqui não esse aqui ele até tem um container da finera ali mas não vou mexer porque não cabe a nós agora tá mexendo aqui ó aqui ó muda tudo aqui vamos então copiar essa textura da tampa no caso do MD11, mais uma coisa já fica a lição ele não ficava na pasta textura então copiem de alguma empresa que já tenha colem aqui vamos substituir tudo e feito então, a gente tem tudo aqui vejam que aqui está o T e aqui está o L que seria o noturno vou mostrar para vocês, o noturno está só as janelinhas com a luz algumas cortadas que é para simular a cortina fica um efeito bem bacana aqui, isso aqui provavelmente é a lateral mais no peito mais à frente do avião que a luz, então, que fica na asa que ilumina dá um certo reflexo na lateral então, por isso tem isso então, na verdade, noturno são as duas compiladas se alguém quiser fazer uma por um acaso, alguma aeronave sem luz ou uma aeronave luminosa noturna é só utilizar isso aqui pois bem, vamos lá, então esse aqui, certamente, se ele abrir com o Photoshop ele vai perder muitas propriedades então, vamos lá abrir com o DXT1 Bitmap Manipulator que é esse programa que eu falei para vocês eu vou ver se eu deixo na descrição o link abrir com ele abriu está aqui para que a gente vai usar esse programa? esse programinha não é para editar olhando para vocês isso vocês vêm salvar como Targa with Alpha isso aqui é muito importante se vocês não salvarem com Alpha ele vai perder a propriedade que dá reflexo na aeronave dependendo de um caso como por exemplo, a pintura antiga da American Airlines que era um metal mais brilhoso é fundamental você ter a propriedade de reflexo então, aqui, salvar como Targa 32 salvar está salvando aqui a esquerda tem a barrinha de está carregando vamos ver aqui, aqui já está em Targa vocês vêm como eu estou usando o Adobe eu digo para vocês que esse aqui é o melhor que tem, né vamos lá, abrir com Adobe CS feito e agora? agora está aqui está tudo diferente vocês vêm que não é aqui que a gente só pintou a lataria então, vamos copiar isso aqui vamos copiar e vamos colar aqui olha o que a gente tem aqui feito a gente está colando uma pintura em cima da outra e aqui entra o papel das cruzinhas que eu falei para vocês vamos encaixar bem certinho uma em cima da outra vamos dar um multiply aqui para ter certeza de que está tudo certo eu acho que encaixou vamos ver como ele é multiply ele está aplicando a textura em cima da tanta horrível vamos dar um normal aqui deixa eu pintar lá vamos pintar essa parte do meio aqui em algum caso que a aeronave não tenha essas cruzinhas aqui para comparação você pode usar também, por exemplo a porta caso seja o mesmo modelo as janelas aqui também dá para para usar esse tipo de comparação em alguns até mesmo os arrebites da da fuselagem dá para se usar como proporção uso multiply encaixa em cima da antiga que ao que se entende ela vai estar correta e depois põe normal lá em cima então vamos ver aqui ele está em cima da pintura da TAM ainda está ali o orgulho de ser brasileira da pintura que a TAM usava nos MD11 então vamos lá normal isso aqui não está encaixando essa aqui houve algum problema então vamos encaixar pelo método que eu falei do multiply aqui encaixar essa janelinha aqui no meio feita janelinha perfeito então vamos lá cliquei normal feita está aqui vamos lá próximo passo a cola da aeronave aqui ó como eu vinha falando para vocês que era importante pintar ou marcar a cruzinha aqui ela não está usando a cauda a cauda não está na mesma textura da fuselagem normal então deu aqui encaixado mas a gente vai ter que apagar essa cauda aqui isso aqui não pode ficar aqui senão vai esculhambar toda a textura do nosso avião vamos lá deletei aqui feita vamos salvar como targa aqui ó vamos dar um merge layers deu pinturinha que era da tanja virou da klm aqui agora a questão do alpha que seria o brilho já vou aproveitar então aqui ó aqui tem ó o sgb que seria o red green blue que é vermelho, verde e azul a questão em vermelho em azul e o alpha o alpha desse aqui no caso ele está todo branco mas como eu expliquei para vocês se for uma pintura estilo da american airlines ele teria um alpha então eu vou usar aqui de teste porque claro não é proposital que vai ficar feia a mesma pintura se vocês não querem nenhum reflexo não querem nada deixem isso aqui dessa cor ele não está nem branco então pronto se usa clarinho coloca aqui um um alpha mais forte para dar a noção para vocês do que o alpha faz o alpha na verdade ele se torna um reflexo até a transparência o nível máximo dele seria a transparência vamos tentar colocar aqui isso vai ficar horrível essa parte aqui mas é o teste é a questão que eu estou querendo ensinar para vocês não salve as aqui em cima do target clica aqui salvar aqui deixem essas opções já está configurado o meu e tá ok não pintou aqui então vamos clica com o direito abrir com o dxt e a gente vai fazer agora o processo inverso de que a gente fez no início isso a gente converteu para alpha agora a gente vai converter para no caso aqui como está em bmp aqui arquivo em bmp vamos salvar em bmp para não ter perigo de gerar um conflito alguma coisa então quando é em bitmap ou bmp a gente pede que extenda do bitmap aqui ó outra questão importante o dxt1 não tem alpha então ele vai jogar fora aquela camada que a gente pintou de teste então vamos dxt5 que seria no caso a melhor qualidade fica um pouco maior o peso mas a qualidade fica melhor salvar que substituir sim agora sim agora que ele nem está aparecendo mas ele já está com o nosso hlm vamos abrir para mostrar então aqui o processo já está quase pronto vamos fechar aqui do lado agora bom esse thumbnail aqui é a imagenzinha que aparece lá no menu do flag simulator depois no final vocês desenham uma imagem bacana tirem um print do jogo encaixam direitinho no photoshop nesse tamanho para ficar legal aqui o avião uma coisa que eu aqui está o arquivo da cauda mas eu nem vou fazer porque eu já ensinei o básico ali o processo é o mesmo exatamente o mesmo pega a cauda e encaixa em cima da da pintura então agora a gente vai fazer as propriedades isso aqui eu ensinava no outro tutorial mas vou ensinar porque é uma questão que não é prática não custa explicar e faz toda a diferença bom aqui cada flt sim desse aqui olha o zero primeiro é a pintura da finaia aqui tem todas as propriedades da pintura da finaia aqui vem o 1 e assim vai o 1 é o datan então como a gente está com o datan vamos copiar aqui o 1 e vamos colar lá no final é importante que se encaixe no final ele acaba no site sim 7 olha que é o da varg então vamos colar aqui olha a gente é obrigado a renomear isso aqui para 8 senão não vai funcionar o título dele vamos colocar aqui em md11 card m teste tutorial modelo pw isso aqui depende da pasta de modelos que vocês vão ter aqui tem o modelo g e o modelo pw deixar o pw mesmo aqui em textura esse aqui é outro campo super importante que vocês vão ter que colocar o que vem depois do ponto por isso é importante o ponto aqui no caso da tan é ponto tan aqui no nosso clm então vamos colocar clm que é só essa última parte a matrícula que a gente colocou não é obrigatório mas caso vocês vão estar lá voando com com o avião no flag simulator e a torre chamar vocês ela vai chamar pela matrícula que está aqui não aqui está pintado então para isso é fundamental colocar aqui senão você vai estar lá no jogo com o avião com uma matrícula sendo chamado por outro aqui é o criador no caso você vai deixar quem aqui criou o modelo aqui a variação aqui sim aqui a pintura aí esse aqui eu acho que é um dos únicos que está sem o virtual cockpit mas em todos os casos não importa é só o teste da pintura exterior mesmo vou colocar aqui clm teste tutorial e aqui a descrição você pode escrever o que você quiser aqui ó d11 pintura da clm na matrícula PH KCA na maioria dos casos é bacana então na descrição você colocar o ter a descrição da aeronave ou questão em peso velocidade envergadura todos esses esses dados então você salva aqui uma coisa importante é o Wirecraft.cfg se é a primeira vez que você edita alguma aeronave tem que clicar com o direito abrir com e selecionar aqui o bloco de notas ou qualquer outro bloco que você use de edição wordpad acredito que dê também notepad++ qualquer editor bom então aqui eu acredito que acabou nossa nossa função vamos abrir o Flag Simulator eu corto o vídeo agora com o Flag Simulator aberto lá para mostrar a textura para vocês como ficou bom aí pessoal abri o Flag Simulator vamos vamos agora aqui dar uma olhadinha no se realmente vem a nossa textura para cá está demorando para carregar porque eu estou com um monte de avião aqui carregou tirar aqui ó gravação vamos lá os da SMA sempre fica bem embaixo aqui ó ele vai estar com a pintura da TAM porque eu falei para vocês vocês vão ter que mudar lá Simmersky daí vem até o Douglas e depois começa o e-variation que é o que a gente escreveu md11 que ali é mt-tutorial selecionar ele para ver aqui aqui está ele pintado vocês podem ver aqui ó a parte do alfa que eu falei que eu ia colocar um alfa para vocês verem o brilho vamos dar um fly não aqui só para ver a questão do brilho aqui no bom bom pessoal voltando agora aqui depois de carregar está aqui a aeronave ó está com as partes da TAM que a gente não chegou a pintar o inglete o motor a cauda a asa também a gente não chegou a pintar a matrícula da asa no caso uma detalhada e aqui que eu carreguei para mostrar o alfa vejam o efeito do brilho aqui ó ele está refletindo ali onde onde tem o alfa e daí vocês veem aqui ó que eu usei um pincel com mais aberto olha no centro onde ficou mais escuro ele fica com mais reflexo conforme vai ficando mais branco vai ficando com menos reflexo então pessoal acho que é isso acho que o tutorial acho que o básico deu para passar para vocês aqui qualquer dúvida deixem nos comentários em baixo deem um curtir inscrevam-se no canal aí e também segue aqui agora na tela vai estar aparecendo para vocês o meu blog que eu costumo postar addons pro flag simulator e também minhas duas páginas do facebook que são destinadas à aviação também curtam lá se gostarem e acho que é isso até a próxima aguardo as perguntas aí embaixo vamos lá e aí até a próxima que é a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto